O Iago Araújo vem falar dessa ação criminosa lá em Floriana. Alô, Iago, boa noite. Fala aí. Boa noite, Arnaldo. Boa noite pra você que está na sintonia da TV do Tema 10. Pois é, Arnaldo, vamos até a Princesa do Sul, a cidade de Floriano. Lá, uma dupla armada chega até um posto de gasolina. E lá, um deles saca de uma arma e anuncia o assalto. Tocam o verdadeiro terror com os frentistas. Eles conseguiram levar quantia em dinheiro e também celulares. Arnaldo, esta motocicleta que esta dupla está utilizando nesta ação já é uma moto roubada. Pelas imagens das câmeras de segurança, a polícia conseguiu já identificar que esta moto é uma moto que foi roubada dias atrás naquele município. Esse fato se deu por volta das 11 horas da manhã desta quinta-feira, no anel viário daquela cidade. Arnaldo, também a polícia já conseguiu identificar os dois elementos. E é questão de tempo para que ambos sejam presos. O terceiro batalhão realiza policiamento ostensivo na região para tentar realizar a prisão desses dois indivíduos. Um dos frentistas até mesmo disse que acha que a arma seria um simulacro de arma de fogo. Porém, ele não pagou para ver e deixou que os bandidos levassem esta continha em dinheiro e também estes celulares. Agora, a polícia civil e a militar tentam realizar a prisão desses dois bandidos que estão tocando o terror lá na Princesa do Sul, na cidade de Floriano. Com certeza, eles devem se tornar notícias durante esta semana aqui ainda na Cidade Alerta. Volto com você, Arnaldo. Bom, Iago, obrigado. A informação direto de Floriano e a polícia em cima no lance, né?